Que Deus seja louvado pelo vosso culto nessa noite, que o Senhor honra a vida de cada um dos irmãos que estão dispostos hoje a adorar o nome do Senhor, que o Senhor honra a tua casa, a tua família, teu ministério, teus negócios, que você seja plenamente abençoado por ouvir a voz do seu pastor, pastor Carlos que está aqui, esses homens que Deus levanta eles não são normais, eles são anjos de Deus na nossa vida, e quando nós atendemos a voz do nosso pastor, nós somos abençoados, e os irmãos serão mais do que abençoados não porque estão aqui, mas porque também atenderam a voz do vosso pastor, a todos os obreiros aqui, que Deus abençoe, ao conjunto maravilhoso, muito obrigado, a nossa cantora irmã Mara, Deus te abençoe muito, seja uma bênção louvando ao nome do Senhor, os irmãos sabem que cada vez que eu venho aqui a minha gratidão é sempre, enquanto eu viver vai ser eterna, por tudo que vocês representam na minha vida, eu estava em Joinville, domingo à noite pregando na igreja que eu me converti, eu fui pela misericórdia de Deus ministrar com Isabel no seminário da IBD lá do campo de Joinville, queria vir embora domingo meio dia, mas eles me prenderam, fui para lá, e eu contei para eles, porque fazia 17 anos que eu não pisava o pé naquela igreja, e uma saudade imensa da minha vida, e eles sabiam que eu saí de lá muito frustrado, ferido por causa de conta e tal, e eu contei para eles o milagre que Deus fez aqui, o China está aí, naquele dia da oferta do pastor Renato, e aquela coisa maravilhosa que Deus fez aqui, e os irmãos choraram muito, porque realmente Deus é fiel, então onde eu vou, eu sempre lembro de vocês, vocês são uma bênção para mim. Irmãos, a primeira Coríntios capítulo 10, eu quero ler o versículo 1, 2, 3 e 4 com vocês, depois do culto vocês passem ali, vocês sabem que a gente veio daquelas pizzas, se você puder nos ajude, vai ser bom para ti, vai ser bom para mim, vai ser bom para nós, vai ser uma glória de Deus. Irmão do teclado aí, se quiser me ajudar, fica à vontade, Deus é assim, maravilhoso. Os porteiros lá, Deus abençoe, o Sérgio que está filmando, então é uma bênção, não é Sérgio? Tu é um queridão, Deus abençoe você também. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículos de 1 até 4. Meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos eles passaram pelo mar, todos eles foram batizados na nuvem, no mar, com respeito a Moisés. todos eles comeram de um mesmo manjar espiritual, todos eles beberam de uma mesma fonte espiritual, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, isso aqui é fantástico, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É forte demais, né? Sente dando glória a Deus e aleluia nessa noite de hoje. Glória a Deus. Pensa na situação de um povo que está numa terra estranha, um povo que é lembrado por Estevão, quando esse está sendo apedrejado, ele, no discurso que o leva à morte, ele diz que por 430 anos, Deus levou Jacó e a sua casa para o Egito, e eles ficaram 430 anos lá. Ele conta toda a história até chegar em Jesus, passando pelos salmos, pela lei, pelos profetas, isso indignou os homens, ele morreu, mas ele morreu vendo a glória de Deus, né? Eis que vejo o céu aberto, eis que vejo o Filho de Deus à sua besta, nas alturas, enfim, morreu feliz, porque ele percebeu a glória de Deus. E quando ele fala que o povo ficou 430 anos lá, isso me remete ao começo do livro do Êxodo, quando o livro do Êxodo vai falando das dores de Israel escravizado no Egito, trabalhando dobrado, ganhando a metade agora, tendo que produzir tijolos para comer um pouquinho de pão no final do dia. O clamor chegou ao céu, e o livro do Êxodo começa dizendo que o clamor do povo foi tanto, mas foi tanto, mas foi tanto, que Deus se lembrou. Como é que é, pastor Kleber? Deus se lembrou. Mas o que me machuca e me constrange é o seguinte, eu tenho 50 anos de idade, eu estou 34 anos no Evangelho, e eu já percebi mudanças dentro da geração da qual eu faço parte, e outras gerações que estão vivendo dentro da mesma dispensação, e elas vão mudando. É tão difícil você perceber as mudanças acontecendo, é difícil demais você se perceber num contexto onde uma história está sendo construída. Você está fazendo história, eu estou fazendo história hoje aqui, o vosso pastor está fazendo história hoje aqui. A sabedoria está então em entender o que Deus está fazendo nesse momento. E tem gente que não consegue perceber o que Deus está fazendo aqui e agora. Então em pequenas mudanças, em pequenos ciclos da nossa própria existência. A pessoa é infante, depois ele é juvenil, depois ele é um jovem, depois ele é casado, depois ele amadurece, ele se torna pai, depois se torna avô, bisavô, cumpre um ciclo, é uma bênção. Agora você vê a mudança acontecendo na tua geração, e quando a tua existência está se acabando, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que você ouviu falar o tempo todo, não se manifestou para você. Aí você morreu. Quantas gerações se foram em 430 anos? E naquele tempo não tem Bíblia Sagrada, não tem cano, não tem nada. Eles estão fazendo história. E a revelação está acontecendo. E ela está se desenvolvendo dentro da história. Deus também está agindo dentro da história. Mas o testemunho de Abraão está no coração do escravo judeu no Egito. Tudo conspira contra o propósito de Deus. E por que é que aquela fé não morre? Aleluia! Nós vivemos uma época de uma geração hipersexualizada. e ela vai, irmão, caindo por conta deste impulso e dessa compulsão. Só para você ter uma ideia. Mas a mãe de Moisés vai nos provar que o crente que cai na vida sexual, ele é o medíocre. Porque o sexo é um instrumento de Deus para a multiplicação dos seus filhos. É um gozo para o casal. Só que Jesus vai dizer, vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Porque lá, na eternidade, ninguém vai casar se dá em casamento. Seremos como os anjos. Ou seja, nós estamos indo para uma eternidade que o Espírito que está em nós já estava falando que nós vamos para uma eternidade. aonde não haverá compulsão nenhuma, nem nenhum tipo de sexo. E a família que nós temos aqui é para o nosso gozo hoje, aqui e agora. E se nós seremos celibatários lá na glória, como os anjos que estão no céu, o crente que vai caindo hoje no sexo, ele é uma pessoa medíocre, mediana, e que não conhece o Senhor. Ah, eu não consigo vencer a compulsão. Acima do sexo, irmão, está a humanidade e a sua perpetuação e o senso de missão. Não tem o Jefferson Rufino que canta nas igrejas, o Rukinho, aquele moreninho, que vem de queijo e salame. Ele não nasceu na cadeia. Ele não foi criado na cadeia. Ele não perdeu seus pais e seus irmãos tudo na cadeia, com AIDS, com bronquite, com asma, com um monte de tuberculose. E ele pegou tuberculose, tadinho, e ele canta, aquela vozinha dele, porque o pulmão dele foi metade comido. E por que ele nasceu na cadeia? Ele nasceu na cadeia. Porque algo nos pais fizeram com que eles lá, entendeu, fizessem ele dentro da cadeia. Mas não é uma loucura fazer um filho dentro de uma cadeia? E por que ele nasceu? É porque, irmão, sobre eles está o instinto da vida. Está algo muito mais nobre e maior. E aqui eu poderia envenenar dar um caminho sobre o divórcio, que vocês vão estudar no domingo que vem, que eu fiz a pré-aula lá. Aqui eu poderia falar sobre pais que não respeitam filhos, de irmãos que machucam irmãos, porque perdemos o senso da humanidade. Nós nos desumanizamos, nós nos coisificamos, e aí nós nos tornamos como máquinas, e a gente perde o amor, e a gente fica nessa vida medíocre e desgraçada. A mãe de Moisés vence isso, e quando vem faraó, e quer matar os menininhos, o que ela faz? Ela faz um cesto. Ela abertuma o cesto. Ela coloca o seu filho dentro do cesto, e ela diz assim, eu posso morrer, mas o meu filho não. Como é que você tem coragem de entregar teu filho num cestinho abertumado, num rio carregado dos maiores crocodilos do mundo? Como? 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 É porque o desespero pela vida, pela família, pela existência, fez com que ela não desistisse das promessas de Deus. No fundo, ela estava dizendo naquela cesto o seguinte, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é justo, ele é verdadeiro. Nós estamos aqui sofrendo, mas ele está de pé. Ele sabe o que está fazendo. Meu filho não morrerá. Ele guardará a sua sementinha que vai nesses cestos sobre essas águas, e nenhum jacaré vai comer o menino Moisés. Oh, glória. Deus leva Moisés para a casa de faraó, se torna o príncipe, Deus faz a loucura do assassinato do Egito, do egípcio, e ele manda para o deserto de Midian, e quando ele estava no tempo de Deus, a sarça, ela acende. E o Moisés olha aquilo na caverna, e ele vem vindo, e ele vem vindo, e ele vem vindo, e ele vem vindo. Há uma diferença da glória de Deus para a bolha góspel da atualidade. A bolha góspel da atualidade, ela é cheia de loucura, de vaidade, de presunção, de gente arrogante, gente medíocre, vaidosa, mercantilista, gente hedonista, narcisista, é um bando de palhaço. E eles têm que apagar a luz, eles têm que jogar fumaça, eles têm que fazer oba-oba, eles têm que fazer chover, eles têm que fazer gritar, eles têm que fazer pirotecnia. Tem aparência, não tem substância, você não toca, você não sabe de que igreja, de que ministério, de que pregação, o que isso e aquilo, mas estão falando de Jesus, estão falando da Bíblia, estão falando do Espírito Santo, estão falando de avivamento, estão falando de uma nova unção, estão falando de não sei o quê, de vinho novo, estão falando de um monte de palhaçada, como qualquer dono de Magalu, de Havan, de Americana, tem que estar sempre inventando uma promoção para vender uma geladeira. e ali irmão, você pode vir como você está, mas a glória de Deus, ela vai dizendo para Moisés, lá na boca da tua cair, para, 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 rachurra, manda cair, vai tirando as sandálias do teu pé, porque eu desci, e eu estou aqui, e tu não pensas que, tu não pensas que eu te amo do jeito que você é, como diz o hino, eu te amo do jeito que você está, eu sei que você está cansado, eu sei que você está sofrendo, eu sei que tu és um fugitivo, eu sei que tu veio aqui se esconder, eu não amo como você, eu te amo como você está, então primeiro, vai tirando a sandália dos teus pés, calassurra, abacaxaia, alabaceia, o Kleber maconheiro, com 16 anos de idade, que entrou na igreja, que eu preguei domingo, quando ele chegou lá, com os dentes podres da boca, cheio de droga na cabeça, Deus não me amava do jeito que eu era, Deus me amou do jeito que eu entrei naquele lugar, e ele disse, eu vou salvar, vou limpar, vou colocar nele o meu espírito, vou fazer dele pregador, vou dar o nome nele em Criciúma, de Criciúma eu levo para o Brasil, do Brasil eu levo para o mundo, levanto a mulher, levanto os filhos, levanto a família, abençoa a igreja, até esse maconheiro que chegou agora, eu amo, não é do jeito que ele é, eu amo do jeito que ele está, e agora Clebão, tira a sandália do teu pé, porque tu vai ter um encontro com Jeová, ele tirou como eu tirei, e você também tem que tirar, porque Deus não vai se prostrar a você, é eu e você que temos que nos adorar, ganar a Deus, esse é o mal dessa geração irmão, ela cria o fogo, ela cria o ambiente, ela inventa a modinha, mas o meu Deus não é de moda, ele é sempre fogo, ele é sempre santo, ele chega, santifica, tira as sandálias do teu pé, vai começar uma grande saga na tua vida, e tu serás o libertador do meu povo, a glória de Deus está na casa, quando nós nos movemos a Deus, quando nós nos prostramos ao Senhor, quando nós tiramos, nos descalçamos diante de Deus, quando a gente aprende a dobrar o nosso joelho, a glória de Deus, ela vem vindo, oh como é boa a glória, eu tive uma conversa com o meu filho lá em casa hoje, e ele foi pregar a primeira vigília dele, que eu indiquei lá em São José, ai que glória para um pai, indicar o filho para pregar, na vigília de São José, todo mundo falando, que coisa linda, não sei o que, e eu disse para o meu filho, houve quatro vezes, que eu fui pregar, nesses 30 anos de ministério, quatro vezes, que Jeová mandou eu parar, e eu vi a glória de Deus, de uma forma especial, aonde não tinha ninguém tocando por baixo de mim, como o meu irmão está fazendo ali, e vai continuar, porque é gostoso, mas ninguém fazia força nenhuma, e duas horas de gente dando glória a Deus, e aleluia, e o que é isso? Era a presença de Deus, e eu disse, meu filho, em nome de Jesus, tu também verás essa glória, a glória de Deus é coisa linda, ela entra no Egito, sacode as paredes de faraó, fazem os deuses caírem por terra, vai machucando, vai machucando, vai machucando o coração do ímpio, até que mata seu primogênito, dos seus animais, e de todos aqueles, que não tinham a marca do sangue, a glória de Deus está do lado da igreja, a glória de Deus está do lado da tua família, a glória de Deus está do lado desse ministério, a glória de Deus está lá na tua empresa, na tua vida, é a glória de Deus, Ei, você não é nada, é a glória que vai na tua frente, Deus está a passos, a frente de você, você pode levantar a mão, e adorar o nome do Senhor, por essa verdade, a glória, está a passos, na nossa frente, e é ela quem abre o mar, o vento vem do oriente, tem uma tradução que diz, que foi da narina de Deus, Deus pegou e fez assim, com o nariz, Moisés está aqui na beira do mar, vem a glória, e a glória vem rasgando o rio, Deus está dizendo, você vai perceber a minha glória, tem uma coisa que eu aprendi na Assembleia de Deus, aqui, quando Deus vai falar em profecia, a gente sente, tem uma glória de Deus diferente, tem umas línguas estranhas diferentes, é como aquele vento, que vem na frente do vento, ela vai abrindo o caminho, a glória, profecia, Deus está falando, a gente sente, foi igual Israel na beira do rio, veio aquele vento assim, deslocando tudo, e depois veio o sopro de Jeová, e o mar abriu, quando eles estão passando pelo rio, a glória que sacudiu o Egito, está batizando eles nela, vem, pode vir, porque irmão, fala sério, eles estão vindo a pé, o Egito alcançava, eles já já com o carro, o cavalo, não sei o que, mas, tinha a mão de Deus aqui, que impediu o faraó a chegar, enquanto Jeová, estava batizando, o seu povo, na sua glória, vem, quando eles passam, tem uma nuvem, sobre eles, a noite tem a coluna, que os segue, de manhã, tem o maná, e aí eles começam a perceber, a gente não pega gripe, a gente não fica doente, a gente não precisa pagar, juro, a gente não precisa de carnê, de loja, de roupa, a gente não precisa de geladeira, a gente não precisa de nada, a glória tomou conta daquele lugar, o Junique é engenheiro, sabe o que significa a palavra hermético, Deus criou um ambiente hermético, dentro do deserto, e batizou o povo, e colocou dentro daquele ambiente hermético, que era uma parte da sua glória, e aí, quem gosta de física, sabe, que um átomo, ele tem o seu núcleo, em volta, ele é cheio de energia, e aí, quando você pede para um professor de física, assim, faz uma comparação, para eu entender, o que é um átomo, aí o professor vai dizer, essa é básica, um átomo é o seguinte, tem um núcleo de energia, tem um núcleo ali, de partículas, e ele tem energia a sua volta, se fosse comparar um átomo com um maracanã, aquele maracanã inteiro, seria um espaço de energia, e dentro, as partículas seriam do tamanho de uma azeitona, olha como Deus é santo, lindo e perfeito, a Bíblia diz que Ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ou seja, o ambiente que Deus prepara, é um ambiente onde tem a sua presença, e o que basta é do tamanho de uma azeitona, então são vários, vários, vários átomos, assim, que vão formando um ambiente, aonde no meio, aquela energia, é onde Deus nos coloca, e aí Ele diz, Senhor, vocês estão sendo batizados na minha glória, tirei vocês de escravos do Egito, agora eu criei um ambiente aqui, para me manifestar, e aonde eu estou, vocês têm liberdade, para correr como crianças, levantar a vossa mão, falar em línguas estranhas, profetizar, adorar o meu nome, expulsar demônio, curar a terra, libertar, prosperar, é assim que é, a presença de Deus, a glória, esse ambiente fechado, que Deus coloca em Israel, fala sério, fala sério, irmão, não tem espaço, não, não tem espaço para maldição, a glória de Deus, está ali, mas são pecadores, não conheceram a Cristo, não são regenerados, não tem calvário, é a liberdade, Deus conhece o teu limite, Deus conhece o teu coração, Deus sabe que, mesmo estando a presença dEle, é aqui, você no ambiente fechado, você é passível de errar, mas é aqui que as misericórdias de Deus, elas vão se renovar a cada manhã, para que você chegue numa noite como hoje, e você possa levantar com liberdade, porque esse ambiente é um ambiente de liberdade, a glória de Deus, o tamanho do azeitona, que é a Liliana lá, já basta para a igreja estar cheia do poder, aí no meio da liberdade, você levanta a mão, como ela cantou, que vontade de te adorar, simplesmente te adorar, porque eu sinto liberdade, eu sinto leveza, eu sinto glória, eu sinto possibilidade, eu estou aqui, ninguém me acusa, não tem capeta que me envergonha, eu sei que eu não podia, mas em Cristo eu posso, e em liberdade, eu venho no meio da glória, eu levanto a minha mão, e eu adoro, levanta essa mão rapaz, e começa a adorar esse Deus, nessa noite de hoje, eu não quero irmãos, que vocês ignorem, nossos pais foram batizados na nuvem, nossos pais foram batizados no mar, a glória, subtraiu, a glória dominou, a glória se apoderou, a glória tomou conta, Israel e Deus agora são uma coisa só, chama a atenção dos irmãos aqui nessa noite, você pode estar aqui, eu vim em obediência ao pastor, é mais uma campanha, é mais um mover não sei do que, é mais um isso e aquilo, aí o outro vai dizer, não, ele juntou o povo para tirar oferta, no final o mandrake vai dar o golpe, no final ele vai não sei o que, alguma coisa vai acontecer, irmão para, essa gente que só reclama pastor, ela começa a dizer, cadê o demônio caindo, cadê a baba, cadê o óleozinho santo, para sair aquela gosminha, como fizeram em Cristiúma, esse espírito maldito, que entrou por aqui, e hoje a gente colhe os frutos, até hoje, de gente doente, possessa, endemoniada, é porque o Cristi saiu ali, uma meleca de sei lá o que, você está maluco rapaz, você acha que o Deus da Bíblia, que eu estou pregando nessa noite, é Deus de melequinha, não sei o que, não, meu Deus, é Deus de coisas extraordinárias, meu Deus está fazendo coisas grandes, aqui e agora, tem testemunhas, pipocando todo dia, viajo por esse Brasil, eu saio amanhã, volto semana que vem, e aonde eu vou, vejo glória, ah tu está contando testemunhas, aqui também tem testemunhas, e outros me contando, e partilhando testemunhas, Deus está vivo, Deus está operando, o problema é que tem gente, diversionista, que olha, eu quero a nuvem, eu quero a coluna, eu quero o mar, eu quero o maná, oh rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eles foram o que foram, não é por causa de nuvem, eles estão registrados na escritura, não é por causa de coluna de fogo, meu irmão, a glória não é o mar abrindo, a glória não é fumaça, a glória não é fogo, a glória não é nuvem, a glória não é água, Paulo está dizendo assim, enquanto Deus manifestava a sua glória, eles estavam bebendo de uma fonte, eles estavam comendo do maná, eles estavam vivos, porque uma pedra, oi, seguia, irmão, eu não estou explicando Bíblia, para quem sabe mais de Bíblia do que eu, eu estou dizendo, irmão, que a pedra ninguém via, que história é essa, de pedra me seguir, cadê a pedra, a pedra, irmão, estava ali, mas ninguém viu, nem Moisés escreveu, olha, eles estão indo, e a pedra vai com eles, não, irmão, a pedra estava presente, porque eles não tiveram sede, eles não tiveram fome, eles não ficaram doente, a nuvem não existe mais, aquela fumaça não existe mais, aquele mar abrindo não existe mais, mas eu quero profetizar nessa noite, a pedra está hoje aqui, 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 sinta a pedra debaixo dos teus pés, nessa noite, em nome de Jesus, sinta que você pisa no chão, e você não resvala, porque a pedra vai te levando, e você vai andando cansado, alegre, correndo, sai lá pulando, mas a pedra está debaixo, ela te sustenta, Jesus, nessa noite, manda eu te dizer, você chegou aqui, porque a pedra foi te trazendo, você ia pisando no chão, você pisava na pedra, e a pedra dizia, conformosos são os pés, desses crentes que anunciam coisa boa, estamos indo na mina do mato, para adorar Jesus, e a pedra alegre vai levando, Deus falou comigo em Curitiba, faz uns dois meses, que eu ia sofrer algo muito forte, e que eu ia envergar, falei para a minha mulher, senti Deus nas palavras daquele vaso, subiu no púlpito, e falou com um segredo no meu ouvido, eu andava muito enfermo, e eu disse assim, o câncer vai bater na minha porta, algo muito terrível vai chegar, eu tenho que me preparar, porque eu vou passar pelo vale, e Deus disse que vai me tirar de lá, o dia foi hoje, ele chegou, não foi câncer, foi algo que eu nunca imaginava, e eu não estou partilhando com vocês, o que é, vocês também não precisam saber, mas vocês precisam entender, a pedra falou comigo lá, e quando eu me ajoelhei hoje, a pedra estava debaixo dos meus pés, dizendo, eu te avisei, o dia chegou, mas eu estou contigo, e tu não vais cair, porque eu não vou deixar, segura na mão da pessoa, que está do seu lado, nesta noite, e diga para ela, se eu sinta a pedra, debaixo de você, sinta o Deus, que te sustenta, sinta o Deus, que te segura, sinta hoje, o Deus, que te dá segurança, para você cantar, como Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, para você cantar, nesta noite, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, quem tem a pedra, debaixo dos seus pés, ele canta o hino da vitória, glorifique ao Senhor, nesta noite, porque a pedra, está aqui, aleluia, eu quero encerrar, nesta noite, dizendo para vocês, irmão, Deus está mais vivo, do que nunca, pastor Carlos, vocês podem notar, que Deus está levantando, uma geração de jovens, quebrantados, vocês podem notar, que Deus está fazendo, algo novo, extraordinário, inexplicável, vocês podem perceber, que a terra, começou a tremer, debaixo de nós, e nós estamos, vendo a história, se cumprindo, e Deus, ele vai trazer à tona, palavras proféticas, que ele levantou, profetas de Deus, em todas as igrejas, e ele vai dizer, lá eu manifestei a glória, mas num dia, caiu 23 mil, porque não, não fizeram pouco caso, da minha glória, as igrejas grandes, modernas, megas, estão cheias, de pessoas vazias, e não é porque, nós estamos invejando, não irmão, é porque, o modelo, da igreja primitiva, é o modelo, de um ou dois, três reunidos, Deus já está ali, nessas mega irmão, é muito show, não dá tempo para profetizar, nessas mega irmão, é muita glória humana, não dá tempo, para Deus manifestar, muita coisa, porque tem, tem toda uma programação, mas Deus está levantando, uma geração, que vai abrir, pontos de pregação, cuidar de igrejinhas, que estão falidas, e essas, tem muito campo missionário, dentro de Criciúma, Verdinho, São Domingos, Quero ver mais o que, aqui, Buenos Aires, tem aí, lá o Santo André, na boca do fumo, tem tanta coisa, natureza 2, lá do lado do Cristo Redentor, eu não sabia, que tem essas igrejas, abandonadas, coisas que, que o pessoal não quer mais, porque hoje é muito, mas Deus está levantando, uma geração, para suprir, esses espaços, que Deus levantou, é, o Bento foi embora, mas Deus sabia, porque permitiu, que ele foi, não é fácil, ter um Bento, que vocês tinham aqui, mas Deus está levantando, 100 Bentos, em cada igreja, e eu profetizo, que nessa igreja, aqui vários, e eu quero terminar, essa noite, dizendo para vocês, como a pedra é real, estou lá na Uru Sanguinha, eu não gosto muito, de contar testemunho, quando eu prego, vocês sabem, mas esse eu sou obrigado, para encaixar com a mensagem, para me terminar, essa mensagem feliz, estou lá na Uru Sanguinha, Araranguá Juninho, chego lá sentado, sento né, estou vendo o culto assim, de repente, aquela senhora bem simples, eu comparei ela, com uma curruíra né, quem é mais velho, sabe que é uma curruíra né, bem pequenininha, perninha, sandalinha, nada de salto, nada de empinação, tudo, papel na mão, pregador, a igreja conhece, a minha vida, e a igreja sabe, a minha história, e eu estou aqui, com o papel na mão, comprovando, como Deus é fiel, o meu marido, ela, a igreja já sabia a história, ele ia contar o final, mas aí ela começou a contar, do começo para me ouvir, pregador, eu estava com 36 quilos, com câncer na cama, quatro anos, meu marido era obreiro, meu marido nunca deixou eu trabalhar, meu marido não aguentou, quatro anos de câncer, e ele me abandonou, com três filhos, eu na cama comecei a chorar, e eu disse para Jesus, o que vai ser dos meus três filhos, ele nunca me deixou trabalhar, não sei onde ele está, o que vai acontecer, Senhor, tem piedade, Jesus entra no quarto, Jesus vem falar, com a mulher cancerosa, Jesus disse para ela assim, tu nunca vais, tu nunca vais, processar o teu marido, e tu nunca vais pedir pensão, tu nunca vai botar ele na cadeia lá, por isso, porque eu vou te levantar dessa cama, eu vou curar você do teu câncer, o que eu quero que tu faça, quando tu sair dessa cama, que tu volte a estudar, olha irmão, tu vai estudar, vai fazer o teu primeiro grau, ou tu vai fazer o teu segundo grau, tu vai fazer o vestibular, eu vou mandar sabedoria na tua cabeça, tu vai fazer faculdade de pedagogia, quando tu terminar a faculdade de pedagogia, tu vai fazer o concurso, e eu vou fazer tu passar, nos primeiros lugares, e você vai ser funcionária pública, e tu nunca mais, vai sentir falta de salário, e eu vou te dar um salário, que nem o teu marido tinha, você vai ganhar bem mais do que ele, e você vai servir-me na minha casa, tu vai educar e alimentar teus filhos, na minha casa, tu vai dizimar na minha casa, tu vai ser fiel na minha casa, e tu vai ser um instrumento meu, na minha casa, e quem te ver, verá a minha glória, pois bem pregador, está aqui o papel, eu fiz o concurso, e eu que não tinha estudo, não era ninguém, estava morrendo com câncer na cama, hoje eu sou professora, da rede pública municipal, Jesus me deu uma vaga, e eu estou ganhando um salário, bem maior, que o meu marido ganhava, fique de pé em nome de Jesus, nessa noite, porque nós vamos orar, nesse aviva mina do mato, para que você entenda, nesta noite, você não está precisando, de mar que se abra, você não está precisando, de coluna de fogo, você não está precisando, de fumaça, e nem de nenhum balangandã, você está precisando, nessa noite, que a glória de Deus, tome conta da tua vida, porque hoje irmão, a igreja, ela está espalhada, nos quatro cantos da terra, e a terra toda, pertence ao Senhor, porque aonde você for, a glória de Deus, está indo contigo, e Paulo, nos está dizendo, nesta noite, não te faltará pão, não te faltará maná, não te faltará segurança, porque a pedra, seguia Israel, a pedra é Cristo, ela está com a igreja, e a vitória é tua, em nome, em nome, em nome, em nome do Senhor Jesus, em nome, e do Senhor Jesus, se você quiser, vir a frente, orar comigo, venha, se você quiser, vir adorar ao Senhor, nessa terceira noite, de campanha, venha, se você não tem, ainda um voto, com Deus, de servi-lo, venha servir ao Senhor, eu espero você, venha, enquanto eles cantam, no Teu templo, Senhor, vim, só pra Te adorar, vim trazer, minha adoração, Jesus, quero aos Teus pés, ficar, olhar Tua face, que mora pra mim, beijar os Teus pés, e poder Te falar, que ser que Te amo, esse é nosso, com toda a vida, esse é patrimônio da praia, canta, 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 para mim será, com milhão de anjos, e ter Te louvor, se isso é sonho, eu não quero acordar, Jesus, eu Te vejo, só pra te adorar, só pra te adorar, aleluia, 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 Aviva teu povo, Senhor Aviva teu povo nessa noite, Senhor Consola tua gente nessa noite, Senhor Cura, cura, cura Liberta da depressão Liberta da depressão Com milhões de anjos Nem ser de louvor Se isso é sonho Não quero acordar Jesus, eu te peço Me deixe aos teus pés Mãozinhas levantadas Mãozinhas levantadas Olhar, olhar tua face Olhar tua face Mãozinhas espalmadas pra cima Pra mim Beijar os teus pés e poder te falar Te entregue neste hino Dizer que te amo Com toda minha alma Fala em línguas estranhas cantando este hino Com milhões de anjos Com milhões de anjos Com milhões de anjos Vem ver te louvor Sem isso é sonho Com milhões de anjos Recebe o batismo do Espírito Santo Jesus, eu te abenço Com milhões de anjos Com milhões de anjos É irmão, é pra adorar a Deus Só pra te adorar Minhas mãos ainda estão levantadas A minha boca não para de adorar A minha alma está aberta A presença de Deus nessa noite A minha alma tem sede, sede, sede de ti Oi, 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 a calma, a suria A minha alma tem fome da tua presença Oi, oi, alabá A alabá darói Ainda que Pra te sentir Jesus Jesus, eu tenho aqui Chorar Chacoalha teu povo Nesta noite Te servir Renova teu povo Nesta noite Renova teu povo Nesta noite Renova Renoma Renova, 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 pai Porque as vezes estão conseguindo Presença na casa, glória na casa, alção na casa, poder na casa Isso minha menina, adora, 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 adora Adora, 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 irmão querido Luiz, Deus te abençoe Eu quero adorar, quero correr, tem liberdade na casa Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Então amém Porque as vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Ainda que eu te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa, meu Deus, eu tenho que chorar Perdoa, meu Deus, eu tenho que chorar Perdoa, meu Deus, eu tenho que chorar Como um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Perdoa, meu Deus, eu tenho que chorar Perdoa, meu Deus, eu tenho que chorar Perdoa, meu Deus Amém.